Música Então hoje, no dia 23, né, mês 6, 2012, foi a primeira convenção do PMN com o Sanzo como presidente Aqui no município de Paulínia, ele vai estar concorrendo ao cargo de prefeito Seja um palio de luz, três dobrados, olha na campidão destes céus Este canto rebelde o passado, bem-revidos, mais torpes na vela O PMN com a proposta nova tem trazido cada vez mais adeptos ao projeto Por ser um projeto novo, é o único projeto real de renovação que Paulínia tem hoje A gente conta com o apoio de diversos empresários Entrei agora no partido, estou ajudando eles, entendeu? Porque eu me simpatizei com esse partido, ele busca novos horizontes e eu gostei muito No Sanzo, por ser um rapaz jovem, um rapaz idealizador, uma pessoa compromissada com a verdade A gente vê nele uma pessoa capaz de mudar esse cenário aqui em Paulínia E além de ter boas ideias e boas propostas É necessário que tenha um comprometimento Comprometimento de fazer sair do papel E está mais que na hora da nossa cidade Não ficar mais na mão de políticos mesquinhos que pensam nele só Eu acho que está mais na hora de Paulínia Ser administrada por alguém que saiba administrar Alguém que seja capaz e que tenha competência Porque não adianta ser só capaz se não tem a competência E a honra e a palavra de cumprir o que promete O novo projeto, essa proposta que o PMN vai apresentar para Paulínia É um projeto de mudança Porque a cidade há 30 anos gira em torno de 3 famílias É um absurdo uma cidade como Paulínia Ter favela Ter moradias Pessoas que vivem em condições sub-humanas Uma cidade que arrecada mais de um bilhão de reais Para cuidar de 90 mil habitantes Paulínia está faltando Educação Saúde E moradia Dentro do nosso plano de governo Nós vamos apresentar propostas Em todas as áreas Porém A saúde A gente está olhando Um olhar Especial Porque A saúde está diretamente associada A qualidade de vida Porque ninguém consegue trabalhar sem saúde Ninguém consegue estudar sem saúde Ninguém consegue se divertir sem saúde Porque nós não temos que pensar só no hoje Nós acreditamos Que é possível Crescer A cidade crescer Mas crescer Com responsabilidade Com sustentabilidade Liberdade Liberdade Lave as asas sobre nós Das lutas Na tempestade Da que usamos Tua voz Eu vou honrar O voto De cada pai de família Que acreditar Que depositar a confiança Da minha pessoa No nosso projeto No projeto do PMN Vou honrar o voto De cada mãe de família De cada jovem E até a vitória Se Deus quiser Obrigado pela atenção Pelo carinho De cada um de vocês É a proposta da cara nova Para uma nova Paulinha Com muito mais qualidade de vida Vem comigo que agora é para ganhar Sofremos Desde que vemos Dotar e vencer Tchau 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 Obrigado.